Olá, seja muito bem-vindo ao programa Viva Saúde. Hoje nós vamos falar sobre um problema muito sério da saúde masculina, o câncer de próstata. Vamos falar sobre o novembro azul. Afinal de contas, estamos no mês de novembro, um mês que é dedicado, que também é lembrado à saúde do homem. Então, é um tema que precisamos conversar bastante. Os homens precisam mudar algumas mentalidades a respeito desse tema, cuidar melhor de si. E é sobre isso que nós vamos conversar agora. No programa Viva Saúde, seja bem-vindo. Pois é, e para nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre o câncer de próstata, a compreender um pouco mais sobre a saúde masculina, nós vamos conversar com o oncologista Tiago Lins Almeida, que gentilmente está aqui conosco. Doutor Tiago, muito obrigada pela sua participação. Vamos começar bem do princípio. Para que serve a próstata? Que glândula é essa no organismo masculino? Eu agradeço o convite. É muito importante que a gente possa ter esses momentos de esclarecimento da população, para que os homens não tenham receio, não tenham medo de buscar e de excluir o câncer de próstata dentro de si. A próstata é um órgão muito importante. É um órgão que produz as substâncias químicas que vão compor o nosso seme. De toda forma, também compõe o equilíbrio hormonal do organismo. É um órgão localizado na pelve, na parte inferior do abdômen, logo abaixo da bexiga. E é fundamental para o nosso funcionamento de equilíbrio do corpo humano. Doutor Tiago, o câncer de próstata, ele é um dos cânceres de maior incidência entre os homens, porém, não o mais letal. E muitas vezes ele é silencioso. Então, como é que o homem deve proceder? Deve pesquisar a sua saúde? Deve buscar saber como é que está a próstata? Porque se ele é silencioso, muitos homens podem ser acometidos do câncer de próstata e nem imaginar que exista, né? Isso. Você falou um ponto muito importante, porque o câncer não é uma doença única. Então, eu posso ter um câncer de maior incidência, mas não ser o mais letal. Eu posso ter um câncer de menor incidência e ser mais letal. O câncer de próstata, ele já é encarado como um processo natural do envelhecimento do homem. Então, se eu ultrapassar os 70, 80, 90 anos de idade, as minhas chances, o meu risco de ter o câncer de próstata vai aumentando significativamente. E é importante, tal quanto as mulheres, que os homens procurem um urologista para fazer seu acompanhamento e, a partir daí, fazer o diagnóstico mais precoce ou excluir que ele tenha o câncer de próstata. Em relação às mulheres, os homens se cuidam um pouco menos? Bem menos, né? Isso é visto em todas as famílias. Inclusive, as mulheres são as que levam os homens para o consultório com urologista e com oncologista. Então, acaba que no próprio conjunto, como um todo, a mulher também tem uma importância muito grande no tratamento, inclusive no próprio diagnóstico, né? De levar o homem até o médico para que ele se cuide. Então, também acaba passando um pouco pela mulher. Isso. Apesar do mês novembro azul ser o mês dedicado à conscientização da saúde do homem, nós sabemos que, de forma muito significativa, o câncer, ele não é uma doença do indivíduo. Ele também altera toda a família. Então, a mulher, o filho, o parente e mesmo os vizinhos que são amigos daquele cidadão, eles podem ajudar também a contribuir para um diagnóstico mais educativo, um diagnóstico mais precoce e evitar o risco que o câncer possa se desenvolver e se espalhar no corpo. O senhor citou que o câncer de próstata, ele, ao passar dos anos, vai aumentando a sua incidência, vai ficando mais comum ocorrer entre os homens. Existe predisposição genética também? Existe. Na verdade, o que nós vemos no aumento da incidência populacional com câncer de próstata é que o acesso ao diagnóstico, essas conversas que você está nos trazendo à população faz com que o homem perca o medo e procura o logístico. Então, o número de casos vai aumentando também a notificação. Entretanto, não todos são letais, nem todos são agressivos e muitos outros também não são dependentes da produção do PSA. Então, nós temos que ter essa compreensão para conduzir melhor o câncer de próstata. Porque a própria palavra câncer já assusta bastante. O senhor falou que pode ser até muito leve, porém, quando coloca a palavra câncer, já existe um estigma, as pessoas ficam bastante aflitos quando recebem um diagnóstico desse tipo. Não é mesmo? Qual é a forma correta de proceder? A partir de que idade existe uma idade padrão ou não? O homem tem predisposição, se já tem casos na família, tem que ir mais cedo. Como é que funciona? Qual é a orientação médica? Essa orientação não vem do acaso. Ela vem a partir de estudos populacionais mundiais que identificam que o homem, a partir dos 50 anos de idade, deve realizar seu rastreamento. Deve realizar consulta com o horologista, realizar o toque retal e o PSA. E já existem outras novas técnicas que podem auxiliar nesse raciocínio do rastreamento do câncer de próstata. Homens que tenham parentes de primeiro grau já cometidos pelo câncer de próstata e indivíduos da raça negra apresentam um risco maior de desenvolver o câncer de próstata e devem iniciar o rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Não é que todos irão desenvolver, mas como existe o risco populacional, é necessário que haja uma antecipação dessa avaliação. De toda forma, nós temos que ter o diagnóstico do câncer de próstata não necessariamente nos torna doentes. Eu posso ter o diagnóstico de uma doença muito silenciosa, muito lenta e que eu posso, inclusive, realizar só acompanhamento da doença através do PSA ou realizar um tratamento localizado que pode curar a doença. Então, quanto mais precoce, melhor. Doutor, pessoas com obesidade, doença autoimune, é a mesma orientação também? A partir dos 50 anos? Isso, exatamente. Nós temos uma relação ainda em estudo, onde a obesidade, onde o aumento do IMC pode estar relacionado com o desenvolvimento do câncer, mas praticamente que toda a população hoje, a partir dos 30, 40 anos de idade, tem um IMC sobrepeso, acima de 25. Então, existe uma relação, mas existe uma população já toda de risco. É claro que se eu tenho um parente de primeiro grau ou tenho uma raça negra, eu preciso antecipar a esse risco e realizar os exames. Mas, de forma geral, a partir dos 50 anos de idade, é a idade de corte para fazer essa avaliação. Quando o gancho na obesidade e a alimentação, ela pode colaborar para uma boa saúde da próstata? Cerca de 10% dos cânceres de próstata é que estão relacionados diretamente a fatores genéticos. Os fatores genéticos, eles podem ser herdados dos pais, por isso existe as mutações de BRCA1 e 2, que aumentam o risco do câncer de próstata para o câncer de próstata familiar, mas cerca de 90% são devidos aos hábitos, aos nossos hábitos e ao acaso também, a partir da ocorrência de mutações somáticas, que são mutações adquiridas durante a nossa vida. Então, nós podemos ter esse risco hereditário, que é muito menor, mas o risco de hábitos e costumes, eles prevalecem. Então, a obesidade, como conversamos, sedentarismo, a mal alimentação, não praticar exercícios físicos e não ter os cuidados gerais da saúde do homem, podem favorecer, sim, o desenvolvimento do câncer de próstata e outros tipos de câncer. Doutor, qual seria, o senhor que lida diretamente com tantos pacientes que passam por esse problema, na sua ótica, qual seria o maior problema hoje enfrentado? Do universo do câncer de próstata, seria realmente a falta de cuidado da saúde masculina? Do cuidado, do autocuidado, talvez seja um ponto principal, porque o cuidado, ele é um todo. Então, o próprio paciente, o próprio cidadão, ele procura o rastramento do câncer de próstata, mas ele não foca também apenas no tratamento ou na cura do câncer de próstata. Ele também pesa um pouco como esse teste é realizado, através do toque retal, e, da mesma forma, como ele vai ser tratado, através de uma cirurgia ou de uma radioterapia, que pode levar à incontinência e à impotência. Então, esse triângulo é um pouco tênue. Então, a população precisa cada vez mais ser esclarecida que, apesar de existirem efeitos colaterais do tratamento, o objetivo do tratamento é a cura, que é muito mais importante para aquele indivíduo. Entretanto, a decisão sempre é compartilhada. O paciente precisa compreender os fatores de risco, os fatores colaterais do tratamento e decidir, em conjunto com o médico, qual o melhor tratamento para ele. O exame de toque ainda é tabu entre os homens? Ainda existe um pouco de preconceito, mas bem reduzido. Quando se entende que o toque de próstata é um exame fundamental para o diagnóstico, ele pode ser melhor aceito. Um ponto importante esclarecer é que nem todos os tipos de câncer de próstata, eles elevam e produzem o PSA detectado no sangue. Existem alguns tipos de câncer que não elevam o PSA e são detectados apenas pelo toque. Por isso que o toque é tão importante. Atualmente, nós temos um avanço tecnológico, mas ele não é disseminado, ele não está tão fidelizado como um técnico de rastreamento, mas nós podemos realizar, sim, uma ressonância para avaliar se há modulações, alterações de textura da próstata, que pode, inclusive, guiar o local mais propício para uma melhor biópsia. Então, quais seriam os exames imprescindíveis para o diagnóstico? O exame de toque, o PSA? Inicialmente, sim, mas eu acho que o primeiro ponto do homem, do cidadão, é procurar um urologista, procurar um urologista, um oncologista e conversar. Eu acho que a partir do momento que há uma conversa, há uma interação e confiança entre as partes, é possível que esses processos de diagnóstico, sejam toque retal e o exame do PSA, eles sejam mais compreensíveis e mais aceitos para a realização. Doutor, e quando o câncer de próstata já está sintomático, quais são os sintomas que podem apresentar? O que é que pode mudar no organismo masculino? Nós conversamos que a próstata é um órgão localizado na pelve, ele fica muito próximo da bexiga e por ele passa também a uretra. Então, nós podemos ter dificuldade de jato, de iniciar o jato, da força do jato urinário, nós podemos sentir dores localizadas nessa região, nós podemos ter infecções também de repetição, quando a doença é localmente avançada, isso quer dizer, ela vai aumentando no local de sua origem. Caso a doença seja mais avançada ainda, isso quer dizer, ela fugiu do seu local de origem e disseminou pelo corpo, ela pode dar o que chamamos de metástases. E normalmente, essas metástases disseminam inicialmente para os ossos. Eu posso ter dor lombar, dor de coluna, dor cervical. O que é muito importante para essa população acima de 50 anos de idade, que às vezes procura muito outros especialistas, como ortopedia, compreendendo o que é uma dor lombar, uma dor postural, mas que pode sim ser uma lesão já disseminada do câncer de próstata. E essa informação não é para alardear a população, mas deixar mais compreensível que se houver uma dor óssea, uma dor muscular que não seja corrigida, é preciso investigar, sim, o câncer de próstata. Pois é, e na verdade, cuidar da saúde como um todo, não do problema isolado, né? O senhor falando que um problema ósseo pode ser um indicativo de um câncer de próstata. Então, realmente, você tem que observar o indivíduo como um todo, buscar controlar a sua saúde, observar a sua saúde como um todo. Não é isso, doutor? Isso, porque nós conversamos já da prevenção, dos hábitos, dos cuidados, de como realizar o diagnóstico e mesmo o tratamento. O tratamento, temos que pensar no paciente como um todo, porque a partir do tratamento, ele vai ter também uma vida longa, com qualidade, que é o principal objetivo do tratamento, curar para que tenhamos vida com qualidade. A gente vai a um rápido intervalo, mas não sai daí não, que daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre o câncer de próstata, sobre a saúde masculina e tem muito mais por aqui no Viva Saúde. Então, até já já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho